Eu queria olhar o destino Pra costurar feridas que a vida fez Só assim eu seria capaz De poder me pegar outra vez Porque cada dia que faz Meu coração endurece Parece que vai vir a pedra Mas quero que eu construo um castelo Antes de ficar com teu beijo à queda Porque toda história de amor Eu começo uma doce terra Que leva pra longe da terra Um lugar onde falta a descansar Eu quero fantagiadas Só um par de asas Da lua pra mim longe Onde a maldade Onde a inveja não pode chegar Eu quero fantagiadas Só fantagiadas Eu não quero ser anjo Que nem a canja só quer voar Eu quero fantagiadas Eu quero fantagiadas Eu quero fantagiadas Eu quero fantagiadas